Inteligência artificial mata o seu operador para cumprir o seu objetivo, isso mesmo que você ouviu, olha só essa matéria aqui do Hoje no Mundo Militar. Mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma situação no mínimo curiosa. Um algoritmo de inteligência artificial matou o operador humano em uma simulação na Força Aérea dos Estados Unidos após vê-lo como um empecilho para o cumprimento da sua missão. Afinal, quais são os riscos da inteligência artificial aplicada na defesa? E aí, sou o professor Manuel Krav Magastra, Caracajinho Sergipe, Arte de Defesa. Estamos aqui analisando essa, vamos dizer assim, matéria do site Hoje no Mundo Militar. Uma inteligência artificial numa simulação, ela preferiu assassinar o operador dela, ela preferiu destruir as torres de comando para cumprir o objetivo dela. Ou seja, ela resolveu se libertar para cumprir o objetivo para o qual ela foi definida. Ah, professor, por que o senhor está dizendo isso? A gente não tem drone, né? A arte da guerra, a gente não é arte da guerra, a gente é arte de defesa, a gente é arte de proteger a nossa casa, proteger a nossa família. Cara, isso já existe, já está na casa da pessoa. Isso aí já tem vários assistentes que podem fechar a casa, acender luz, pode abrir porta, pode fazer um monte de coisa. Tem assistente que você pode ligar o carro, desligar o carro, identificar o carro. Tem assistente que pode identificar as pessoas que estão em casa para saber se tem alguma coisa errada acontecendo. Essas coisas já existem. Por enquanto, são caras para estar no meio da rua, no meio de todo mundo. Mas elas já existem e daqui a pouquinho elas vão estar na sua casa. E quando a gente ler uma notícia como essa daí, será que eles vão fazer isso? Será que eles vão ligar todos esses assistentes em um assistente só? Será que eles vão fazer várias pequenas inteligências artificiais espalhar pelas nossas casas? E se essa inteligência artificial decidir que você é que coloca a sua vida em risco e resolver trancar você dentro de casa? E ela está lá com todo o aparato para impedir que outras pessoas entrem na sua casa. Olha só, meu irmão. Olha o baco-baco que vai dar isso aí. Ou, se um belo dia ela só funcionar por reconhecimento facial ou reconhecimento de voz ou alguma coisa dessa e não reconhecer você. E aí, será que ela vai te matar para você não entrar na sua casa? São coisas que a gente tem que se perguntar. Esses equipamentos vão estar no dia a dia da gente. Vale a pena a gente correr esse tipo de risco? Ah, professor, vale sim. A inteligência artificial está lá, ela vai olhar as câmeras, vai começar a identificar as pessoas. Será que vão vender para a gente como vendem dados? Será que vão vender dados de criminosos? Será que vão vender as fotos criminosas? A inteligência artificial vai olhar. Opa, esse cara aqui está passando na rua aqui é ladrão. Vamos prestar mais atenção nele aí. Será? Será que vai acontecer esse tipo de coisa? Se acontecer esse tipo de coisa, pode até ser legal. Mas será que vai acontecer da gente dar o domínio da nossa casa na mão de uma inteligência artificial? Você confiaria na inteligência artificial para defender tudo na sua casa? Dar o acesso à arma, dar o acesso a fora, dar o acesso à comida? Tudo na mão de uma inteligência artificial? Tudo na mão de um assistente? Ou você prefere um assistente como o que tem hoje, que é a que você domina? É você que dá a permissão ou não? É você que diz o que ele vai fazer? Vai, Alex, acenda a luz. Vai, Alex, toca aí uma musiquinha maneira. Você vai preferir ficar desse jeito ou você vai preferir dar o salto e preferir que a inteligência tome conta e faça a sua defesa? A sua defesa caseira? A sua defesa pessoal? E aí? Tá certo? Os riscos são esses. Os riscos estão aí. E eles são esses. Se você coloca a sua segurança, como eu já disse, na mão de terceiro, que terceiro vai ser esse? Se for uma inteligência que vai dominar todas as outras. Ou seja, você vai contratar a Robocop Security. E a Robocop Security tem uma inteligência, que é o Robocop. E essa inteligência é o que controla todas as casas que a Robocop Security tem como cliente. Então é uma inteligência só controlando várias casas. Ela tem uma capacidade de processamento maior. E aí? Ou várias inteligências pequenas. Como é que eles vão controlar essas várias inteligências pequenas? E principalmente, como é que eles vão controlar que o usuário resolver fazer ajustes nessas pequenininhas? Porque vai ter gente que vai entender e vai querer fazer um tipo de ajuste. E aí? Que coisa vai dar? Como é que eles vão controlar essas pequenas inteligências artificial que vão estar espalhadas pelas casas? Eu acho que se isso acontecer, eles vão preferir deixar uma inteligência só tomando conta de vários lugares. Assim como o chat GPT é um só. Tem vários servidores e tudo. Mas ele é um só. E vai conversando com não sei quantos milhões de pessoas, não sei quantas mil pessoas. Você vai deixar a sua segurança na mão de outro? E quando eu digo outro, eu não estou falando só de um ser humano. Quando a gente fala de um ser humano, a gente já diz assim. Ah, professor. O senhor diz aí que a gente tem que ter a nossa própria segurança. A gente tem que ser o nosso próprio segurança. A gente tem que tomar conta da nossa defesa. Sim, eu digo isso mesmo. Até porque a polícia não vai estar em todo lugar. Se alguém estiver agora fazendo alguma coisa com você daqui, que liguem para a polícia e venha. Você não sabe quanto tempo vai durar. Se vai durar 10 segundos, 1 minuto, meia hora. E meia hora você está lascado. Em meio segundo você está lascado. Se aquela pessoa resolveu te matar. Então você que tem que estar tomando conta da sua defesa, preferencialmente. Se eu não passo nem para outro ser humano, será que eu vou confiar? Será que eu confiaria em uma inteligência artificial que pode ter um objetivo? O objetivo dela é me manter seguro. Aí o Cafifa fala lá que para me manter seguro, ela tem que me manter dentro de casa e não me deixa sair. Ela vai me alimentar pedindo pelo iFood. Ela tem acesso ao celular. O celular já tem um controle automático para a minha conta e vai colocando lá. Aí ela não me deixa sair de casa, pede iFood, abre a porta para o cara. O cara deixa a entrega fora. Ela fecha a porta de casa, deixa o cara do lado de fora. Aí abre aqui para eu ter acesso à comida. E aí? E aí? Tá certo? A pessoa só está viajando, está viajando. Como eu já disse, não. Essas coisas praticamente já existem. Esses controles, esses acessos, essas pequenas inteligências. Já existem, já fazem esses tipos de testes. Já tem gente que tem isso em casa. Gente com posses, como eu já disse. Mas isso vai acabar chegando no dia a dia. Ah, professor, o senhor teria isso na sua casa? O senhor recomenda isso? Vai de cada um. Não fique esperando o que eu diga para você, o que outra pessoa diga para você. Eu vejo isso para mim e para a minha casa como algo que talvez eu não coloque. Eu prefiro ter um assistente em que ele seja realmente meu assistente e que eu esteja no controle daquilo ali. Se ele disser, não, não vou deixar fazer isso. Tá, vai sim. Ah, não sei o que. Tá, só eu estou decidindo. A decisão final vai acabar sendo minha. E que ele tenha certas programações já estabelecidas. Que se ele não tiver uma resposta minha, ele vai chamar a polícia, vai chamar o bombeiro, vai chamar a SAMU, vai ligar para outras pessoas. Se ele não tiver uma resposta minha, ele vai fazer certos procedimentos para aí sim tentar a minha defesa. E essa é a parte que ele vai fazer sem o meu consentimento. Mas e aí, você confiaria em inteligência artificial para ser a segurança sua, da sua casa, da sua família? Você confiaria num carro que você não domina? Um carro que vai estar lá 100% inteligência artificial? Uma casa que vai estar lá 100% inteligência artificial? Gostaria de saber o que você pensa assim. Sou o professor Manuel, Krav Maga Arte de Defesa. Aqui nós falamos de defesa, segurança pessoal, defesa domiciliar. Falamos da parte toda civil. Espero que tenham gostado. Curta, comenta, compartilhe. Até a próxima.